Casos confirmados de dengue locais com focos não estão só entre os bairros da periferia ou terrenos abandonados. Bairros considerados nobres na cidade de Rolândia também fazem parte da lista dos altos índices de dengue. Um exemplo é o bairro Alto da Boa Vista. O local faz parte da lista divulgada pela Vigilância Sanitária como um dos bairros em situação crítica na cidade. A Lourdes é moradora do bairro e foi um dos casos confirmados de dengue. Eu comecei a sentir mal-estar, uma febre baixa, não alta e muita dor nas articulações. Mas eu não liguei com a dengue, eu não liguei esses mal-estar com a dengue. Eu achei que pudesse ser outra coisa. Aí no segundo dia apareceram as manchas vermelhas. E como eu já tinha ouvido falar que poderia causar essas manchas, a dengue, aí eu comecei a ligar. Que poderia ser dengue. Só que mesmo assim eu não queria ir no hospital ver, né? Por causa da Covid. Eu fiquei um pouco resistente aí. Mas no quarto dia eu tive que ir, porque aí eu comecei a passar muito mal mesmo. Muita dor nas costas, febre. Aí foi que chegando lá eu fiz o exame do laço, né, primeiramente no braço, né. Aí a enfermeira já falou, ó, tem tudo pra ser dengue, né, mas vamos fazer o restante dos exames. Aí eu já fiquei tomando soro, já, né, aguardando os exames. Aí depois as plaquetas muito baixas, leucófilos todo alterado. Aí já foi, depois dos exames prontos, foi confirmado a dengue. Para ela, os altos índices de dengue no bairro podem estar ligados a terrenos com mato e lixo. E também a piscinas que não recebem o tratamento adequado. Pode ser algum terreno vazio com mato alto, que jogam alguma coisa. Pode ser piscina também, porque eu sei que piscina tem foco de dengue, se não for feito um tratamento bem feito. Lourdes ressalta que falar da dengue em áreas nobres é quase um tabu. Muitas pessoas que tiveram dengue sentem vergonha de falar ou se expor, o que dificulta a conscientização e as ações no bairro. Um pouco as pessoas aqui da região, elas não se mostram se tem a dengue. Até eu conversei com alguém que pegou, ela falou assim, olha, eu não falei nada, porque eu fiquei com vergonha, porque eu acho que dengue é doença de periferia. Aí eu falei, mas aí é que não pode. Você tem que expor o caso para conscientização, né, para tomar algum cuidado. No último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, no dia 2 de junho, Rolândia tem 1.879 casos confirmados de dengue e dois óbitos. A cidade está com epidemia. Para Lourdes, o papel do poder público não é só fiscalizar os locais com focos, mas diante da situação, criar leis e multas mais severas para que a população entenda que a dengue também mata. Quando eu contraí a dengue, depois eu liguei para a vigilância sanitária, mas eu não recebi resposta nenhuma. Eu acho que esse ano não foi passado veneno nada, né, pelo que eu sei. E pessoas que têm esses terrenos vazios com mato alto, ou as casas que indicam algum criador do dengue, eu acho que teria que ter uma lei, uma multa, alguma coisa mais severa. Porque só conscientizar não adianta. E eu acho que isso é o poder público que tem que fazer, né? Porque eles estão aí para isso também, né? Para fiscalizar, cobrar. Precisa de medidas mais firmes, então, para a população. É isso que eu acho. Porque quanto tempo que a gente está falando na dengue, né? A conscientização parece que não vem, então tem que ter medidas mais firmes, sim.